Fala galera, Nuke, trazer mais um conteúdo de DZT Mobile para vocês, e hoje vamos estar habilitando a segunda habilidade do templo de arma galera, então como que nós fazemos aqui para estar habilitando a segunda habilidade do templo de arma, vocês podem ver aqui que eu tenho três armas no templo de arma, e a habilidade que eu tenho ali é exotérias, que está nível 10, essa habilidade você consegue botando duas armas ancestrais, com uma arma mágica, é verdade, tá, deixa eu achar aqui para mostrar a vocês, divino, aqui ó, exotérias, tá, são dois ancestrais com uma arma mágica, tá, e Nuke, por que que a sua está nível 10? não sei, tá, a habilidade galera, daqui aumenta de acordo com o nível das suas armas, vocês podem ver que a minha Katana está 25, Tota está 11, e o cajado mágico está 10, então devido ao cajado mágico está nível 10, a habilidade ficou nível 10, tá, se eu botar o cajado nível 11, a habilidade vai upar para o nível 11, tá, para nós habilitar aqui a segunda habilidade, primeiro vamos dar up aqui, tá, pegar o nível 20, abrir o quarto slot, e aqui agora vamos botar algum equipamento que dê a segunda habilidade, vou botar aqui futurista, tá, e vocês podem ver ali galera, que já consegui a segunda habilidade, tá, que é crítico, e como constar essa habilidade crítica galera, vou estar mostrando a vocês aqui, tá, a verdade é contatos, a previsão, deixa eu achar ela aqui, aqui ó, contatos, é da crítico 4.5, tá, isso no nível máximo, e você precisa de duas armas ancestrais e uma futurística, tá, no caso aqui eu já tenho duas armas ancestrais, que é o totem e a katana, tá, então por eu botar a luna, que é futurística, eu habilitei a habilidade crítico, tá, mas você pode habilitar outras habilidades aí, tá, de acordo com o que vocês equipam aí no seu tempo de arma, tá, eu poderia botar aqui ó, mais uma ancestral, que ele daria 3 ancestral, e daria atacar mais 150, isso no nível máximo, tá, vou mostrar a vocês aqui, deixa eu ver se eu tenho, aqui ó, ancestral, se eu trocar futurista para ancestral, vocês podem ver ali, que a habilidade mudou, foi para poeira antiga, que me dá atacar mais 42, tá, se eu tiver todas as 3 ancestral no nível 25, esse atacar vai aumentar, para 150, tá galera, vou botar aqui, tiro a volta futurística, então é isso galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, até a próxima, valeu! e aí e aí e aí e aí Obrigado.